E cada espécie é diferente uma da outra. Nenhuma árvore é igual a outra, a não ser que ela seja da mesma espécie. Eu só mexer com o tumbete, que eu fui semear jatubá e você semeando ele, por causa do tamanho da semente, você semeando ele no saquinho, você pode pôr ela de qualquer jeito que ela se vire, mas no tumbete não. Você tem que pôr para o lado certo. Se você pôr, a primeira vez, sem saber, eu pus de ponta cabeça a semente. A semente tem lado, que sai a raiz que não tem. E tem um que do mesmo lado que sai a raiz, sai o broto. E sai só com o tempo trabalhando, que você aprende, isso não está escrito em livro nenhum. A primeira parte é colher a semente e trazer, senão... A etapa é colocar os tumbetes nas mesas, essas mesas estão vazias, ainda não são tumbetes. Eu tenho que botar os tumbetes, encaixar nelas, depois fazer a mistura do substrato com adubo, encher as bandejas e semear. Bom, aqui o procedimento é o seguinte, depois, em tumbete, elas não chegam mais grandes nesse porte. Dependendo da espécie, mas no máximo aí é 15 centímetros de altura, porque a raiz não tem espaço para ela ficar mais alta. Aí o que é? Aí eles fazem a sequência. Então a sequência seria pioneira, secundária e tardia. A pioneira faz sombra na secundária, a secundária faz uma tardia, para poder crescer. Porque se você pôr uma tardia no sol pleno, ela fica lá parada, ela não cresce. Se você cresce, não vai demorar muito mais. Se você jogar sombra nelas, estica procurando claridade. A população não aprendeu ainda. Não pode roçar o matinho, não pode ver o matinho seco e você vai pôr fogo. Se eles aprenderem o que é um pé de árvore, o trabalho que se dá. Você sabia que um pé de árvore, quando ele é pequeno, ele, para se manter sozinho, é uns 10 anos ainda torcendo para ninguém pôr fogo. É que nem uma criança aquilo. Se não tomar conta, é que nem antigamente, né? A única coisa que eu posso falar para as pessoas é para ter respeito com a natureza, né? Porque a natureza, ela não se defende, ela se vinga. Não se defende, pode fazer o que quiser com ela. Mas ela vai se vingar de você depois, aliás, do ser humano em geral, né? Porque ela não fala, foi você, foi você, é o geral, né? E para as pessoas, é que está no azar, não pôr fogo, para com isso aí, porque a coisa está ruim. Cada ano chove menos, cada ano está mais calor. E para as pessoas, é que está no azar, não pôr fogo. E para as pessoas, é que está no azar, não pôr fogo.